No Sábio, este ano completam-se 450 anos sobre a criação do seminário. O nosso seminário de Braga nasce na sequência do concílio de Trento, por obra de Dom Frei Bartolomé dos Mártires. Um dos bispos portugueses presenta esse concílio e desse concílio surgiu a necessidade de uma melhor formação do clé. Tudo está ligado às comemorações dos 450 anos dos seminários de Braga. Esse é o primeiro motivo para estas celebrações. Segundo motivo, encontramos um espólio enorme de músicos bracarenses formados exatamente nesse seminário. Espólio esse que ainda não era do conhecimento público. E a partir destas descobertas de músicas inéditas ou de músicas das quais apenas tinha sido publicada a homilia, mas os próprios autores tinham composto o acompanhamento. Então, resolvimos juntar isso tudo e fazer uma publicação, homenageando quem foi formado nos seminários de Braga e deu à música um contributo inestimável. Nós temos músicos de grande gabarito, de alta valia, e que passaram por estas nossas casas os seminários. Alguns dos músicos que estão citados na obra já anteriormente faziam-no. Isto é, já escreviam em português, já antecipavam o concílio. E esses também estão contemplados no livro. Portanto, são músicos que já faleceram, grande parte deles, outros não. Felizmente ainda estão entre nós e prontos para ainda dar muito da sua arte à Igreja. E este livro, que reúne 31 músicos, o trabalho de 31 músicos, composições em português, para a liturgia, celebrando o segundo concílio do Vaticano, gente que andou pelos nossos seminários. Então, com o conteúdo deste livro, fizemos um concerto já na Igreja de São Paulo, na Igreja do Seminário. Aí colocámos as músicas que exigiam a orquestra e tiramos uma orquestra a interpretar as músicas. E agora vamos ter um segundo concerto no Sameiro, no próximo dia 13 de novembro, próximo domingo. O concerto começa às 15 horas. São sete coros representativos dos arcipestados, de pertença dos músicos. É um encontro de coros, um encontro da família cristã, um encontro de assembleia, em que vários coros de diferentes pontos da Arquidiocese, desde a Póvoa de Barzim, até Famalicão, Guimarães, aqui Braga, não sei se me está a falhar algum, de Barcelos, portanto, coros da Arquidiocese, se juntam com o mesmo objetivo, de louvar, de homenagear e de divulgar a música que em Braga se fez ao longo dos tempos. Eu costumo dizer que a liturgia sem música pode acontecer, mas não era a mesma coisa. A música é um ótimo veículo dos nossos sentimentos, das nossas emoções, exterioriza a nossa alma e, por outro lado, alimenta a nossa alma. Nós, pela música, conseguimos transmitir pesar, conseguimos transmitir contrição, conseguimos transmitir tristeza. Todo o objetivo musical, isto é, a música tem como primeira influência na vida humana desenvolver não só aspectos estética, mas também a nível físico, a nível de coordenação motora, visual, tem uma importância muito grande na formação da pessoa no seu todo. Quem está em formação de seminário não tem a obrigação de ser músico. Mas, se não o for, não é a mesma coisa. Portanto, é óbvio que podendo, quer na parte instrumental, quer na parte vocal, já não digo tanto em termos de composição, pode ficar mais partistas, mas a música, no seu uso vulgar, não digo partistas, porém todos têm veia, não é isto? Porque não é para o que nasce. Mas, pelo menos, de forma utilitária, acho que a música faz muita falta em qualquer vocação sociodontal e no exercício do Ministério Sociodontal. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL